E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis, você está no canal 3DUS. O vídeo de hoje é um mano-a-mano, um duelo para dois jogadores. Meu com o meu mano, o Flávio, de elétrica. A gente vai jogar uma partida desse jogo onde você é um magnata da indústria da energia limpa, certo? O seu objetivo é abastecer grandes centros urbanos. Então, se você não sabe ainda como é que funciona o vídeo, tem vídeo de regras aqui no canal falando mais ou menos por cima sobre as regras do jogo, tá? Mas, se você quer saber como é que funciona mais ou menos uma jogatina, uma partida, confere o vídeo. Se está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever se não for inscrito. Se está chegando agora, é meio óbvio que não é inscrito, Edu, mas tudo bem. Deixe o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou de elétrica. E antes mesmo de continuar esse vídeo, comenta aí para quem você está torcendo. Seja o time Edu ou o time Flávio. Vamos lá que o mano a mano está empatado. Tem duas vitórias dele e duas vitórias minhas aqui no canal. Então, vamos ver qual é que é isso. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoas! Então, a gente está aqui com o Elétrica. Eu estou aqui do lado esquerdo, direito. É o nosso esquerdo, direito de vocês. E o Flávio daqui do lado esquerdo de vocês. Bom, a gente vai jogar aqui Elétrica, tá? O objetivo desse vídeo não é mostrar as regras do jogo. Vai ter o link na descrição do vídeo ali, se vocês quiserem ver as regras. Mas a gente vai, mais ou menos, tentar explicar o que a gente está fazendo, tá? Aqui está a Nascente. Vocês podem ver. O jogo começa daqui. Pode ser aqui. Mas a gente pode construir para cá também. Não tem problema. Não precisa começar do rio, né? Não precisa encaixar o rio. A gente vai ficar mais bonito. A gente... Mas vou deixar ela aqui. A gente vai mais comer. É, vamos mais comer. Mais comer. Certo? A gente vai abrir aqui três tiles. Aqui a gente tem uma pilha grande de tiles. Mas a gente pode deixar mais. A gente vai deixar esses três aqui, que são os iniciais. A gente já fez todo o setup inicial. Aqui as fichas de bônus. Quatro fichinhas ali de tiles que, quando acabar o jogo, eles vão estar disponíveis. Ali também uma construção de cada. Aqui todas as linhas de construção. Os player aids. E aqui bem no cantinho. Está meio cortando no vídeo, mas tem aqui os marcadores de curto-circuito. Eu sou aqui o branco. Flávio e o preto. Né? E quem começa, que tem o conezinho azul, é o tio do... Eu, que a gente... Eu ganhei a última partida. Absolutamente. Tá? Então, se o jogo começa comigo, ele vai terminar com o Flávio. Tá? Nota. No vídeo de regras, eu disse que terminava... Quando dava o start do jogo, terminava a rodada atual, jogava mais uma. Na verdade, termina atual e joga mais duas. Fui corrigido pelo pessoal lá da Meeple. Então, um abraço lá para o Thiago também, que deu uma força para entender as regras. Bom, as ações são muito simples. Não vou explicar elas aqui, mas a gente vai começar a jogar. Tá? Eu já vou começar... Deixa eu ver. Vou começar aqui, botando essa pecinha aqui. Certo? Aqui. E... Vou botar um marcadorzinho de um aqui. Por que não? Não posso construir na nascente, né? Não pode construir na nascente. O que que é? Vou até dar um pontinho. Vai me dar um pontinho? Muito bem. Então, um pontinho para o branco. Ó, a gente vai fazer diferente aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, tudo aquilo que não estiver energizado, a gente vai deixar deitadinho. E aí, quando a gente for pontuar, quando estiver energizado, a gente sobe, né? Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, ficar mais organizado também. Então, ó, começamos ganhando já. Show! Show! Tá, vou pegar essa aqui. Vou jogar para cá. E vamos botar um pontinho. Quer construir, constrói, mas vai me dando ponto. Tá me trovando já, né? Claro! Vou dar ele aqui, ó. Mostra aí. Tá? Construo. Construo na minha. Tiro meu pontinho. E aqui, a gente tira do flash também, por que aqui entra um curto-circuito. Ah, vou construir aqui uma antena. Suave-se. Você disse que ia construir estilo palmeia ali, ó. Já botou o pé, sabe um curto, para quê? Que eu sou diferentão. Não encaixa. Não encaixa. Não tem nenhuma luzinha aqui. Essa encaixa. Ah, essa aí tem a azul. Vai deixar aí? Dá para botar ela do outro lado, né? E essa aí? Essa aí já vai entrar com curto. E ele, eu ia até dar ponto também. Exato. Eu estou te ajudando, viu? Vou deixar aqui do ladinho, então. Na humildade. Aqui é parça. Aqui é parça. Aqui é só humilde. O senhor é humilde, a gente é desumilde. Vou jogar aqui e vou botar um pontinho. Lembrando que as construções, quando a gente vai construir uma estrutura, ela tem que estar nessa ordem aqui. Tem que respeitar essas conexões. Não, se for botar um pontinho, tem que ser na que você recém-jogou. Ok. Eu vou construir outra antena aqui. Vou botar uma subcitação ali. Só que não está energizado ainda. Vou deixar eles empilhadinhos assim, ó. O Flávio pode construir no mesmo momento que ele bota a peça, só que ele gasta dois trabalhadores. Então, para trabalhar mais rápido, trabalha em dobro. Tá. Botou a subcitação ali. Cara, está bem interessante de botar um poste aqui, né? Já vou botar o poste com a espera para uma cidade. Ó, cinza aqui do lado. Vou botar um dois aqui. Sobe assim. É bom, eu vi isso aí. É isso? Tá bem? Vamos ficar atrando ponto de graça também, né? Por quê? Vamos botar aqui, ó. Vou botar um pontinho aqui, ó. Um megawatt. Não vai botar ponto mesmo? Não vou botar ponto. É isso aí? É. Ah, não posso deixar essa peça aqui, não. Vamos botar aqui. Vamos botar assim. Joguinho. Peraí, 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 peraí. Desculpa, desculpa. Me perdoe. Eu não podia deixar essa peça aqui porque aí tu ia botar aqui. Ia valorizar teu... Teu substância. Eu não podia deixar essa peça. Queria mesmo. Ó, eu vou entrar lá pra nós. Tá, aqui é uma cidadezinha então, porque aqui tá bem valorizado. Mas não tem rosinha ligando? Ah, mas ela não tem problema, ó. Mas tu não podia só colocar quando tivesse um do lado ali? Não, na hora que tu coloca tem que respeitar, entendeu? Tô respeitando, porque não tem nenhuma conexão que esteja desrespeitando a colocação dela. Entendeu? Agora, se tu for colocar aqui, tem que obrigatoriamente conectar com todas as conexões. Ó, e construir uma cidade, o que acontece? A gente já muda a ficha de demanda lá. Por exemplo, você pode construir outra cidade aqui, por exemplo. Não encaixa. Olha o torreiozinho, né? Se eu for colocar essa aí, tem que eu ver. Você não valoriza nada? Me atirou. Me deu um curto aqui no meu coisinha. Curto. Tá, e agora... Vou deixar os carinhas deitados aqui. Agora levantou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui tá energizado, porque formou, né? Uma rede fechadinha. Vai querer pontuar? Tem três diferentes. Três diferentes. O máximo é um diferente que pontua. E aí? Vamos pontuar. Tá bom. Então, tirou minha pecinha lá, cara. Muita sacanagem. Mas também tu... Tirou a tua também, ó. Uhum. Né? A gente não tinha visto, tá? Tirou essa aqui também. Eu vou construir aqui. Aqui uma antena. Posso remover um daqui? Tu remove os dois daí. Se for pontuar aí, tu remove todos. Não vou pontuar. Não. Aí remover. Remover também, remove todos. Aí abandonar a estrutura. Tirar e abandona com todos que tiver. Seria bom, né? Poder tirar só um. Vamos ver uma vez esse aqui, ó. Ele não tá ganhando nada com pontos em volta. Porque não vale a pena abandonar esse aqui. Ele ainda ganha um pontinho. Sim, tá certo. Então, eu abandonei a razão. Tá bem? Vou dar uma desvalorizada nessa coisa. Então... Vou construir uma substação aqui. Ah, faltou. A gente abriu um lá. Vou construir uma substração aqui. Porque a gente não pode construir aqui, ó. Porque aqui ia valorizar. Vamos lá, vamos lá. Preciso pontuar. Necessitam. Tá difícil de encaixar a coisa, tio. O jogo pra dois, ele fica bem... Bem xadrezinho mesmo. Ah, podia botar o amarelo virado pra ele. Vai construir aí, então, uma antena. Isso. Aí ele criou um curto. Só bota ele deitadinho. Porque esse aqui não tá... Não tá no circuito. Antes de jogar, então, antes de fazer a minha ação, eu vou pontuar. Vou pontuar este cara aqui e este cara aqui. Dois diferentes. Dois diferentes dá um ponto. Mais um, dois. Três. Mais dois. Quatro, cinco. Mais um, porque eu tô pontuando essa idade. Seis. Vai lá pra sete. Eu pego eles aqui. Tá? E a minha ação vai ser... Vou pegar aqui. Vou jogar pra cá. Joguei. Eu vou pontuar aqui. Esse aqui não tá energizado. Tá baixado a antena. Esse aqui tá energizado. Esse tá. Esses dois não conseguem. Vou fazer os dois. Dois diferentes. Tchum, 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 tchum. Muito bem. Dois diferentes dá um ponto. Não tá na demanda. Esse aqui ganha mais um. Dá dois. Esse aqui ganha mais um também. Três pontos. E a sua ação vai ser... Ah, desculpa. Não abri lá. Eu vou... Escrever uma amarela aqui. Tá. Deivadinho dele. Vou botar essa peça aqui. A sua vez. Você não vai fazer isso, né? O quê? Ah, tá. Você tá valorizando. Achei. Ah, tá. Entendi, entendi. Achei que você ia botar... Construir ali e botar um... Claro, claro. Eu tive um déjà-vu agora. Nossa. Eu sou... Eu sou... Eu já vi essa jogada. Só um dia. Tá bom. Então... Então eu vou botar aqui uma antena também. Já que tu valorizou pros dois. Sou um dia. Eu te falo. Vou botar uma antena ali. Tá bom. Tá valendo. Sou um dia. Tu avisa. Vai, que desespero todo é esse. Cuidado. Quantos meeples tu tem aí? R$310. R$210, beleza. Vou deixar a vista assim pra galera de casa ver. Eita, tá valorizando esse esquema aí. Tá aí. Não vou botar alguma fichinha aí não. Não tem ação, né? Aqui na verdade já tem um circuito, né? Um curto. Deixa a mãozinha só pra... Só pra aqui sim. Tá bom. Tá bem. É. 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 Vou botar aqui. Coisinha aqui. Vou botar uma merreca aqui também. Só pra ter sim. Um poste e uma cidade? Um poste. Um poste. Aí, ó. Botou já pros dois se beneficiar. Somente. Muito bom. Olha só. Provavelmente se eu boto agora um poste ali, eu fico dependente de ti, né? Pois é. Pois é. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar um poste aqui. Vou botar um postinho ali. Só uma vez. Abandonei ele. Abandonou? Tá. Eu vou... Vou abandonar isso aqui. Boa. Vou botar esse aqui. Uma merreca aqui. Valorizou esse poste aí, hein? Você vê? Eu vou construir aqui, então. Tá? Vamos construir aqui uma cidade. Levantando aqui tudo. Fazendo também com que mude lá o bônus. E aí? Né? E aí eu vou pontuar três iguais. Um. Dois. Três. E aí? Três iguais já dá três pontos. Esse amarelinho aqui tem mais um. Então dá um. Tá na demanda mais um. Esse aqui tem mais... Esse aqui é teu. Esse aqui não tem mais nenhum. Esse aqui tem mais um. Seis. E é seis. Seis pontinhos. Beleza. Sete com seis, treze. Tá valendo. Aqui já deu curto. Ah, é verdade. É verdade. Aqui deu curto. Aqui eu construí ali, deu curto. Tentei abandonado ali, cara. Agora tava vendo uma coisa que... Tá, eu vou pontuar... Dois diferentes. Dois diferentes. Dá um ponto. Aqui ganha mais um. Dois, três, quatro. Que tá em demanda. Já deu cinco. E aqui ganha mais um. Dois, três. Então deu oito pontos. Três com oito, onze. E... Deu bom, hein? Tira essa galera aqui. Obrigada, galera. Eu ainda posso fazer minha ação, né? Posso fazer sua ação. Só pontuar é tipo livre, né? Só não pode pontuar na ação que tu remove, que tu abandona a coisa. Só isso. É, vai ter curto. É, tá. Eu não consigo dar sequência pra aqui. Só pra cá. Aí tem que ter aquela pecinha chata, né? Ó, aqui ninguém bota a peça. É, aqui vai dar curto de qualquer forma. Qual é a peça que vai ter três saídas de rio, né? Tá querendo que alguém construa uma subestação aí, né? Tô entendendo, tô entendendo. Já vai construir? Vai construir aqui, ó. Um poste. Deita aí. Muito bem, muito bem. Tá bem, vamos abrir aqui. É. Aqui eu tava pensando em construir uma usina. Azulzinho, que já ia entrar energizada. Só que agora não tem como, né? Ele não respeita a regra de posicionamento. É, pois é, pois é. Agora tem que pensar bem. Enfeiou a coisa. Mas tudo bem. Tá aqui. Um megawatt. Eeeem. Vou botar um... Tudo bem. Vou botar um vermelhinho aqui. Ah, faltou abrir outra lá, né? Assim não tem mais vermelhinho. Aqui já vai se escondendo do vídeo. Essa é a peça. Essa é a peça. O que você vai construir aqui? O que você vai construir? Um rastro. Mais um poste. Um poste. Poste. Yes. São Flávio só nos postes. Só nos postes. Dos postes. Postes. Eu vou construir um poste aqui. Poste. Não sei se é a melhor coisa, né? Mas agora já era. Tem que fazer muito poste aqui pra linkar essa bagaça. Eee, valorizou, hein? E aí agrega valor. Nem sei se esse aqui tá aparecendo no vídeo. Mas... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Eu vou botar isso aqui. Aqui, ó. Ó. Tá? Vou botar um... Destrocado aqui. E é o seguinte. Vai dar o start do final de jogo. Já. Tá? Já vai. E acontece. Flávio tem mais essa jogada. Que a gente termina a rodada atual. E depois tem mais duas jogadas. Certo? Ou seja... Tô ferrado. Cara, o meu erro nessa partida... Foi ter abandonado aquela bagaça lá. Não encaixa. Falta os rios. Aí encaixa. Pode. É. Vai dar ruim. Cara, eu vou fazer o seguinte. Não vou conseguir construir... Fechar aquele circuito ali. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Eu vou construir aqui... Uma usina. Que ela já vai entrar, né? Que ela já tem o ciclo fechado. Certo? E vou pontuar... Ah, tu construiu lá. Já tinha. Já tinha antes, né? Eu vou pontuar... Dois diferentes... Tá? Então eu tenho aqui... Um... Esse aqui dá um... Dois diferentes dá um ponto. Mais um que eu tô com... Ah, não, eu não tenho... Bom, mais um que tem esse rosinha aqui. Então são dois pontinhos só. Só pra dizer que eu pontuei. Eu vou construir então aqui... O meu cinzinho lá. Cidade... E aí... Opa! Levantou tudo aqui. Levantei, garçada. Levantei. Vai pontuar? Peraí aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade... Ah, eu dei pra cá. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E agora? Vou pontuar... Dois iguais. E aí... Aqui, ó. Esses dois postezinhos que não devem estar aparecendo no vídeo. Esse aqui não. É esse aí. Então, ó. Poste. Que é a demanda da vez. Já dá dois pontos. Né? Três, que é igual, né? Dois iguais, mais um da demanda, três. Esse aqui. Quatro, cinco, seis. E esse aqui. Sete, oito, nove. Nove pontos! Vai pra vinte! Vai pra vinte! E eu só tenho mais uma jogada. Esse cara foi embora, foi embora. Eu só tenho mais uma jogada. O Flávio só tem mais uma jogada. Ah, essa não foi minha última jogada? Não, porque terminou contigo, ó. Sim. Essa aqui foi minha penúltima. Ah, deu uma, deu... Exato, exato. Vai, vai. Tem mais uma jogada a cada um. É só. Ok, ok, ok. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar muito ruim, só pra dizer que dá pra fazer mais pontos. Só por isso. Mas eu vou jogar... Não, pode jogar diferente. Não, não pode. A gente pode abrir aqui, hein? É, é. É, não, não. Vai ter que ser aquilo lá mesmo. É. Lá também não. É. Vou jogar uma jogada muito ruim, mas só pra vocês verem que dá pra fazer pontos ainda na última jogada. Tá? Só por isso. Só por isso. Porque é muito ruim essa jogada. Vou construir aqui, dar dois pontos pro Flávio. Tá? Vou construir aqui uma cidade. Cidade que modifica isso aqui. Certo? Podia ter feito isso antes, né? Mas, enfim. Na ordem errada. Mas, enfim. E aí, eu vou pontuar esses dois aqui, ó. Dois iguais. Porque ambos estão recebendo, ambos estão ligados. Dois iguais dá dois pontinhos. E não dá mais nada. Porque nenhuma tem cinza ali. Então, só pra fazer dois pontos. Eu entreguei dois pontos pra fazer dois pontos. E aí, seu Flávio? Isso aí, então, né? Ainda pode pontuar dois diferentes, né? Só pra dizer que fez mais um. Eu posso construir um aqui. Gastando dois. E construindo um desse. Pode. E vai conectar. E pontuar. Ó. Sim, que ele conecta lá, aqui, onde tu quiser. Aham. Ele vai aqui, ó. Então, vou pontuar. Dois diferentes, tu consegue pontuar. Esses dois diferentes aqui. Muito bem. E esse aqui, ele lá. Então, esse aqui que tá na demanda. Dois diferentes, um pontinho. Mais um que tá na demanda, dois. E esse aqui ganha mais um que tem o vermelhinho. Três. Olha só. Comi mosca no final do jogo. Aí, ó. Sabe que a minha rateada nesse jogo? Foi que aqui eu tirei, abandonei aquele negócio aqui, ó. E no que eu abandonei, eu não consegui fazer quatro diferentes. Sim. Se não tivesse abandonado, ela é bom. Cara, teria dado muito bom. Mas é isso aí. Eu criei atual de minhas coisinhas aqui, minhas torres. Bem na hora da demanda. Na hora da demanda, eu tenho bastante pontos. Construir a cidade na demanda errada. Porque se eu tivesse construído antes, a tua não estaria na demanda. Porque ter construído já ia mudar de novo. Sim. Então, é isso aí. Pra dois jogadores, elétrica é um jogo de ler a mesa, cara. Tem que estar lendo, ver o que o outro vai fazer, o que o outro quer. Botar tuas fichinhas de megawatts pra bloquear. Né? E é isso aí. E tentar travar o cara. Tentar travar. Tentar travar. Né? Aqui, quando a gente jogou a partida teste, eu até ganhei. Quando eu comecei. Agora o Flávio levou a melhor. Bonito. Bonito. Ó, 25 a 17. Então, o Flávio tá na frente, no mano a mano. É nóis. Né? O Flávio tá ganhando. É nóis. Muito bem. Então, valeu aí, Flávio. Bom jogo. GG. Sempre bom ganhar de ti. Ainda mais ao vivo. É, não tá ao vivo. Tá gravado, mano. Tudo bem. Tudo bem. O galerinho, entendeu? O galerinho, entendeu? O portanto é ganhar. Tá bom. Muito bem, pessoas. Esse aí foi o nosso vídeo, nossa gameplay de elétrica. Esse jogo eletrizante que veio pela Mipo BR. Jogo nacional, certo? Onde a gente é... Magnatas. Magnatas, não. A gente tem um nome específico. Tá aqui no verso da caixa. Nós somos empreendedores do ramo da energia elétrica. Se tu curtiu esse vídeo, não se esquece de compartilhar com aquele seu amigo que tá procurando um jogo barato, um jogo legal, um jogo de alocação de peças que tá faltando na coleção. E, muito obrigado por terem assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!